O G4 está de volta e hoje a noite tem Palmeiras e Cuiabá. Vamos ver as prováveis escalações para o jogo de hoje. O Palmeiras deverá ir com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Zé Rafael, Danilo, Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Verão. O time da quinta-feira, certo? Da quinta-feira contra o São Paulo, na Copa do Brasil. É, não sei não se o Verão joga. Ah, o Verão pode ser que não jogue. Pode ser que não. E o Cuiabá vai de Walter, João Lucas, Marlon, Joaquim Wendel, Camilo, Rafael Gava, Osório, Alesson, Valdívia e Rodriguinho. É o jogo, Massini, o Galo, a gente já falou bastante do Galo e tal, né, aos trancos de Barrancos, mas ganhou. Mas é o jogo da resposta para o Palmeiras. Não a resposta para a comissão de arbitragem, para o VAR, para o Voadem, a resposta para ele mesmo. Caímos fora da Copa do Brasil daquele jeito, mas olha o Campeonato Brasileiro aqui. É, se fosse uma disputa por pênals com o Cuiabá, eu ficaria preocupado. Mas o jogo em si, a maior notícia para o Palmeiras foi o jogo contra o São Paulo. O Palmeiras jogou muito bem. Voltou a jogar a bola, voltou a jogar bem. Dentro daquele recorte que eu venho fazendo aqui, que o time não estava conseguindo e tal, o time voltou a jogar bem. E acho que o externo deu as condições para esse time se fechar de novo, né? Tudo que foi falado e não quero fazer uma adaptação a um ditado popular, né? Linhas, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez ele escreva certo também por linhas não traçadas. Isso pode gerar, né? Pela informação que tenho, já gerou uma mobilização dentro do Palmeiras para dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ganhar o jogo, porque eu não sou optonista nem esfregando a minha bola de cristal, eu chego lá. Mas que vai ser um time intenso, que vai ser um time para cima, que vai ser um time diferente do que vinha sendo no Campeonato Brasileiro. Isso vocês podem anotar aí, tá? Será, o Palmeiras será um time diferente hoje contra o Cuiabá. Já chegou a finalizar contra o próprio Cuiabá, 35 vezes e não ganhou, perdeu o jogo. Pode acontecer, mas vai ser um time diferente e vai. Esse era um...